Ah, eu fiquei em primeiro lugar por um tempinho, valeu a pena ver que não tá aqui atrás. Desculpa, Adela. É, eu tô em um casco vermelho lá na frente, cara. Falando pra bunda de vocês. Demorou muito. Ah, que filha da p***. Esse conteúdo é gravado em 8.0.Live de segunda a sexta, parte das duas da tarde. Mano, eu preciso trocar de kart, mano. Eu tenho que trocar de kart, o guitar não tá dando, não. É, eu não. Ih, olha lá, olha lá. Começou, vai fazer os bagulho roubado, olha lá. Mano, eu não lembro como é que faz aqui o bagulho. Não, olha aqui, patrãozinho, patrãozinho. Eu não sei, mano. Eu quero dar turminho. Caralho, que isso? Minha bundada. Que delícia. Tentei. Pararapare. Ah, o pior é que o casco tava... Mano, o casco tava indo certinho no Gui, velho. Tava indo certinho. Eu saquei no Gui, Oscar. Foi você porque o jogo quis. Ah, para, velho. Aqui é... Deus do Nintendo protege, velho. Ah, tá. Ah, agora faz sentido. O cara tá sendo ajudado, mano. Que isso? Ah, o Kizuna deu uma de brasileiro fazendo barulho à noite, velho. Tomei o bagulho. Pô, eu acho que o bagulho tá ativo, mano. Não tá. Não sei, não sei. Mano, tá puxando muito, velho. Aí eu te lavo a lógica quebrada ainda. Tá puxando muito, velho. Ah, para, Zig. Não encosta em mim, não encosta em mim. Não. Vocês dão... Boa! Boa! Filha da puta! Falou! Ah, Zig, você não tem perspectiva de vitória, me deixa ganhar, velho. Ai, verdade. Você também não. Nossa, hein, tudo que eu fui, meu velho, cara. Olha, ganhou uma até. Ai, cara, eu tô batendo tudo, mano. Meu Deus! Meu Deus! Caralho, eu sou muito ruim. Ah, acertei no primeiro lugar. Boa! Ai, por quê? Eu tava parado, nem precisava. Eu fui pra última casa, hein? O Delence deu com a cara na parede. Meu Deus, eu tô aqui, né? Ah, eu sou muito ruim. Bora, teste. Mas você também é muito ruim. Quase ver, hein? Ah, não. Eu pensei que ia te seguir. Ah, não sou eu. Falou! Ah, mano, como assim que eu bati na parede ali, velho? Que mentira, velho. Que mentira! Ah, por que eu tô sem negócio aqui? Ah, filha da puta! Não, quase que eu falo quase que eu falo, velho. Não, você vai acertar o Delence aí, velho. Eu não acredito, velho. Deu um porquinho. Caramba! Não! Não, não! Que porra foi essa? Ah, velho, eu tenho que trocar de kart, velho. Que lixo! Ah, eu tenho que trocar de kart, é culpa do kart! Eu posso chorar dentro da máscara aí, que vai criar fungo. Calma, Itorá, fica do sul. Tá certo. Olha lá, falando de choro. Olha o choro do Itorá aí. Vai ser do... Nossa, é o choro do Itorá. Que inundou a pista. É, a laguna. Tá indo embaixo d'água, tá ligado. Caraca, tio. É, cala a boca, velho. É, as lágrimas do Itorá. Mano, eu não sei como é que pega o boost, velho. Não sei, velho. Apareceu o 2, aperta. Mentira, pra caralho. Cala a boca. É, agora é esperar o covinho. Mas é, aparece o 2. Caraca, ele já voo, mano. A gente ainda tem essa calma. Vai aparecer o 2. Espera só o... Só o tempinho segurando. Ah, eu fiquei em primeiro lugar por um tempinho. Valeu a pena, velho. Aqui atrás. Desculpa dela. Eu tô tomando de todo mundo essa porra, velho. Eita, eu tentei me desviar muito aqui. Vem primeiro! Que alegria. Casco azul, uuuuh. Não, faz isso não. O santo é bem como é que eu não casquei, velho. Não, taca esses cascos verdes. Olha isso, mano. Os caras tacam os 3, velho. Não foi 2, taca o casco verde e... Ah, nem peguei power it up, mano. Sou muito ruim, velho. É, quando você tem primeiro é assim, sim. O som não entra. É que assim, ou você é bonito ou você é talento, né? Por que não tem nenhum dos dois? Ah, e você fala com Jesus? Tô na merda, tô na merda. Zerei a vida, né, mano? Eu pego nitro, velho, caralho. É que você é bonito, né? Ah, mas vem em mim, por quê? Ah, mano, o guia ainda tá com tre... Ah, para de bater em mim, velho. Ah, por quê? Ah, eu tô batendo um casquinho verde pra me proteger. Ah, eu bati na preda. Eu bati na preda, tá joão. Na preda? Ah, é o Itor... Não, eu caí na água. Ai, meu peguei na água. Ah, faz isso. O Itor chora, ele caiu no negócio mais roubado. Ah, meu Deus. Ah, não, o Infinity é o item melhor. Esse aqui, a estrelinha, é só um. É o Sinks ali na frente? É, a gente joga, 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 joga. Ó, não usa o casco azul. Joga, joga, joga. Que isso não, que isso não, joga. Não, tá, né? Não tem casco azul, não. Não dá pra usar, tá cheio de pedra aqui no caminho. Então, Sinks. Não usa, claro, usa, claro. Não, não usa, não. Usa de uma vez! Eu já usei lá, Lundin. Ah, dois cascos vermelhos! Ah, me proteger. Dois louco, mano. Adoro, do homem. Sério, velho. Nossa, os caras chegaram tudo, velho. Ah, eu não sei fazer. Não! Ah! Tá ali, tá ali! É chegada! Não! Eu não acredito, velho! Ah, velho, é meu kart, velho! Que lugar que lixo! Ah, foi meu kart, foi meu kart de novo. Nossa, churro! Essa aqui foi a pista invertida, hein? É porque eu não tenho bandeira. Tiraram minha bandeira, mano. Tiraram minha bandeira. A culpa é que eu não tenho bandeira. Atrapalhou a aerodinâmica do kart. MUMUMEDAL! MUMUMEDAL! Oi, Tor, tô quase te alcançando os pontos ainda, por nada não. Oh, oh, oh! Sem pressão, mano. Sem pressão. O problema foi o kart, mano. Mano, esse mapa é tão bonito, né, velho? Bonito é só isso, Banguelo. Ah, pifou meu carrinho, velho! Que zona! Nossa, aqui queimou. Você falou que era quando apareceu. Que frase é essa, velho? Caramba, mas já tá aqui no caso de mim, velho. Caramba, já foi meu carrinho, velho. Eu não vou macaco com a banana. Mas, mãe, que dia não tá funcionando, velho. Calma, então eu não uso em cintenão, então eu obrigado. Ah, que zoos! Caralho, meu carrinho me bateu, velho. E ele nem notou, velho. Eu sou um estorvo, entendeu? Ué, mas eu bati com o quê? Só bati com o kart, né? Então, isso me desestabilizou pessoalmente. Nossa, que zoos! Aqui não, mas a gente traz de mim. Eu vou comer teu cusco aqui. Eu vou comer teu cusco aqui. Eu não passei, acho que não dá. Caralho, eu não consigo pegar uma aceleração, velho. Caralho, eu não consigo pegar uma aceleração, velho. Ah, você é um demônio. Aí, caiu na banana, ó. É isso? Bati na vaca, hein. Põe, monstro! Ah, tá longe, ó. Caralho, foi do... No grafalo, bicho, né, velho? Polo! Ah, que zezo! O quê, velho? Eu fiquei em quarto, que emoção. Eu queria agradecer esse quarto, meu pai, minha mãe. Ah, quase! Mano, é... O problema tá no kart, velho. Não tô achando um kart bom, velho. Do luxo ao lixo, deve ser o kart. Claramente, o kart. Pior que o Delessio se está brigando entre si. Eu só passei. Não, o Delessio me fez mal, velho. Tá no kart, tá no kart, tá no kart. Eu? Caralho, o Delessio fez a voz do DK na hora que eu seleciono ele. Sunshine Airpods. Eu vou perder. Agora o Heitor deu uma leve distância aí, mas ainda vou passar ele. Não vai não, velho. Não vai passar o Delessio. Olha a bunda do DK aí, mano. Muito difícil. Tá vendo? Nossa, que bunda do... Sexo. Eu não, eu acho que falaram da sua, mano. Oh! Ah, no Dr. Binho, o Kizuna não ensina. É, o Kizuna mente... Nossa Senhora, mano. Só pra ganhar. Nossa, eu fui confiar no chat, olha esse kart muito ruim, velho. Nossa, gente, que isso? Tudo culpa do chat mesmo. Tudo culpa do chat, velho. Tudo culpa do chat, velho. Eu? Tá louco? Nunca fiz isso, tá ligado? Não, velho. Lá no tropo? Ó. Ah, isso era. Não tem vergonha, cara. Ganha dinheiro pra fazer livezinha de jogo. E xinga quem te paga teu salário, seu bosta. Caralho, velho. Caralho, mano. Não dá pra fazer drift com essa moto, velho. Ficou muito ruim, velho. Ah, você pegou moto também, né? A moto é horrível. A moto é boa, pô. Ai! A Sanchez lá, ela é mal boa, velho. Tem que fazer a curva muito fechada, não vai pro lado, velho. Não dá, não dá, mano. E depois... É inspiração pra esse jogo. Depois, depois você pega. Depois você pega isso aqui e vê se você consegue jogar. Não dá, é muito difícil. Ah, né, mano? Eu tenho um item chamado moeda e me roubou, velho. Caralho. Nossa, eu nem que faço, cara. Olha isso, mano. Que roubo? Eu tô roubando tudo que eu tenho aqui, cara. Como assim o Syncs tá aqui, velho? O que ele tá fazendo aqui, velho? Não, não sou eu, não sou eu, eu juro. Caralho, minha partida foi pro lixo. Eu peguei ali, né? Eu peguei nem o lixo. Caralho, eu sou muito ruim, mano. Eu tô muito ruim, velho. Eu tomei três gastos vermelhos seguindo, velho. Tudo o Syncs. Tudo o Syncs. Eu queria deixar isso aqui. Caralho, Syncs. Eu tô pegando. Eu tô pegando. Eu tô pegando. Não tô, gente. Eu tô pegando. Ah, não! Comeu lá, meu Deus! Não, não, não! Não, não! Não, não! Foi um kart, mano. Agora foi um kart mesmo, velho. Me ferrei, mano. Nossa, velho! Caralho, velho! Não, mano. Você viu ali que o karma voltou, né, Syncs? O karma voltou, cara. Parabéns, mano. Tá bom, velho. Tá bom, velho. Tá bom, velho. Tá bom, velho, velho. Tá bom, velho, velho.